O prefeito de Divinópolis, Galileu Machado, assinou um acordo para a compra de 260 mil doses da vacina Coronavac. Confira aí. A prefeitura de Divinópolis negociou com o Instituto Butantan, em São Paulo, a compra de 260 mil doses da vacina. Nós fizemos um protocolo de intenção junto ao Instituto Butantan para aquisição, quando já estiver sendo distribuído pelo referido Instituto, na ordem de 260 mil doses. A primeira parte da vacina tem previsão de entrega para janeiro, a segunda remessa em fevereiro e a maior parte das doses em maio. Ainda de acordo com a prefeitura, já tem dinheiro em caixa para a compra de insumos como seringas e agulhas. Isso aí já está preparado, nós vamos adquirir, nós temos o recurso destinado para essa área de saúde. Então, nós esperamos que quando sair a vacina, nós já estaremos munidos das seringas e das agulhas. Bom, todos nós na expectativa para que a vacina chegue de fato e assim como aconteceu com outras prefeituras, a prefeitura de Divinópolis também se resguardando.